Nas últimas semanas, a Venezuela voltou aos noticiários internacionais. Trump voltou a aumentar o tom contra o país latino-americano. Essa escalada violenta inclui acusações de tráfico de drogas contra Maduro e 13 altos funcionários do Estado, o anúncio de um novo plano de transição no país, sem Maduro e sem Guaidó, com um levantamento gradual das sanções econômicas. Podemos adicionar a essa lista o envio de forças navais perto da costa venezuelana no Caribe sob o pretexto de uma operação antidrogas e a tentativa frustrada de invasão de mercenários ligados a Trump e Guaidó no último dia 3 de maio. Tudo isso em meio à pandemia do novo coronavírus, que afeta também a Venezuela e cujo epicentro é nos Estados Unidos. A verdade é que desde a Revolução, iniciada na Venezuela há mais de 20 anos, tem sido assim, pressão por parte do imperialismo por meio de sanções econômicas, acusações de violações à democracia, aos direitos humanos e tentativas fracassadas de golpe. A grande imprensa internacional impõe a Maduro o rótulo de ditador, assim como fazia com Chávez. Dizem que a grave crise econômica que assola o país é a prova do fracasso do socialismo. A Venezuela é de fato um país socialista? Chávez e Maduro podem ser taxados de ditadores? Afinal de contas, o que acontece na Venezuela? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o quinto episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Hoje iremos receber alguém que já viveu na Venezuela, viu a situação de perto e pode nos ajudar a responder essas questões, elucidar muitas distorções e nos dar um panorama preciso de todas as contradições desse país. Caio Desorzi é dirigente da Esquerda Marxista, coordenador nacional da campanha Tirem as Mãos da Venezuela e impulsionador do canal do YouTube Visão Marxista. Saudações, Caio Desorzi. Como vai? Saudações revolucionárias, camarada André Mainardi. É uma honra para mim estar participando aqui. Eu acompanho o podcast desde o programa piloto. Parabenizo você pela condução aqui do podcast. E essa que é uma iniciativa das mais importantes que a Esquerda Marxista adotou no último período. Muito bom ter você por aqui, camarada Caio. Só para situar nossos ouvintes. No ano passado, Visão Marxista lançou dois vídeos com uma análise completa sobre os últimos 30 anos da história política da Venezuela. O primeiro vídeo trata desde o Caracasso, que foi uma grande revolta popular contra o pacote de medidas do então presidente Carlos Andrés Pérez, que foi afogado em sangue em 1989, até a ascensão de Maduro ao poder em 2013, passando pela trajetória de Hugo Chávez de militar rebelde a presidente eleito e líder da Revolução Bolivariana. Caio, a partir da análise que você faz nesse vídeo, eu gostaria que você nos resumisse todo o episódio da Revolução Bolivariana, como ela aconteceu, quais foram os avanços que ela trouxe aos trabalhadores venezuelanos. Então, André, é difícil resumir todo esse processo, que é muito rico e longo, né? Dura décadas em pouco tempo aqui. De fato, esse vídeo que você menciona, que eu fiz no ano passado para o canal Visão Marxista, já é um resumo desse período e é um vídeo que deve ter uns 25 minutos de duração. Então, eu recomendo, quem quiser se aprofundar um pouco mais, buscar o vídeo na internet, lá no YouTube, no canal Visão Marxista. Agora, para resumir ainda mais aqui, para falar rapidamente sobre isso, a gente caracteriza como uma revolução, o que começou a acontecer na Venezuela e continua até hoje, de certa forma, à medida em que as massas trabalhadoras da Venezuela tomaram as rédeas da sociedade e dos seus destinos em suas mãos. E elas fizeram isso confiando a direção do seu movimento revolucionário a um indivíduo que era visto como herói popular, o Hugo Chávez. E isso porque, em 92, o Hugo Chávez lidera uma tentativa de golpe armado, ele era um militar, e ele lidera uma tentativa de golpe armado contra o presidente, que era visto como um presidente carniceiro, um presidente que tinha ordenado um massacre ao Caracasso em 89, com a morte de milhares de pessoas nas ruas de Caracas, da capital do país, aonde ele mandou o exército e a polícia abrir fogo contra as manifestações. Então, quando o Chávez tenta dar um golpe armado nesse presidente, ele vai preso, ele fracassa, e ele e os amigos militares dele vão presos, eles se tornam heróis populares. E o Chávez era o líder desse grupo e se torna um herói popular. Ele vai ser solto depois, anistiado por um governo, depois que o Carlos Andrés Pérez sofre um impeachment, e aí tem um novo governo que anistia o Chávez como uma maneira de tentar fazer concessões para acalmar a ira popular. Ou seja, solta o herói das massas para tentar acalmar as massas. Mas aí o Chávez vai ser eleito presidente em 98. E, portanto, a eleição do Chávez é expressão desse processo revolucionário das massas que vai deslocar do poder de Estado da Venezuela os três partidos burgueses que se revezavam no governo e vai acabar, portanto, com o chamado Pacto do Punto Fijo, que era um pacto que esses três partidos burgueses tinham assinado em 1958, que dizia que, independente de qual dos três partidos ganhassem as eleições, os outros dois que perdessem sempre reconheceriam o resultado, demonstrando que a democracia burguesa na Venezuela é ainda mais frágil do que as democracias burguesas de outros países. Ou seja, existia um pacto entre as três gangues que comandavam o país para elas não ficarem questionando o resultado da vitória de uma ou da outra para poder continuar explorando o povo e submetendo o povo trabalhador da Venezuela e a nação venezuelana aos interesses do capital financeiro internacional, em particular dos Estados Unidos. Em 1998, esse pacto é quebrado com a eleição do Chávez por fora desses três partidos. O Chávez cria um outro partido que chamava Movimento Quinta República, que buscava, propunha, refundar a República Venezuelana. Não propunha que fosse uma república socialista, a princípio. Ele só propunha refundar. O Chávez chega ao poder como um ex-militar pequeno-burguês anti-imperialista. O discurso dele era revolucionário, mas tinha um caráter anti-imperialista e não socialista. Ele tinha um caráter nacionalista pequeno-burguês. E a principal ação nacionalista, anti-imperialista que ele tomou foi a estatização de fato do petróleo venezuelano, da PDVSA, que é a estatal venezuelana, que explora o petróleo venezuelano. E aí, com os recursos oriundos do petróleo, o Estado venezuelano, sob o Chávez, conseguiu investir nas chamadas missões sociais. Ele criou missões sociais para várias áreas sociais que beneficiaram muito a população mais pobre e as massas trabalhadoras venezuelanas, em particular na área da saúde, da educação, mas também na área da habitação, saneamento, produção agrícola, etc. Para vocês terem uma ideia, eu, quando passei alguns meses na Venezuela, em 2010, sob o governo Chávez, tive acesso às missões de saúde, por exemplo, onde você é atendido sem filas por um médico que te atende com bastante tempo, não são aquelas consultas rápidas que você pode ter num posto de saúde do SUS, super lotado no Brasil. Você tem medicamento gratuito, tratamento e acompanhamento gratuito, sem fila, sem esperar lá, não tem ninguém morrendo na fila do hospital, nada. Para vocês terem uma ideia, as missões de educação zeraram o analfabetismo na Venezuela, coisa que no Brasil, por exemplo, em qualquer outro país capitalista com as contradições de desenvolvimento que tem a Venezuela, nunca conseguem chegar perto de fazer, inclusive nos Estados Unidos, com toda a riqueza que eles têm. E a Venezuela zerou o analfabetismo, e eu pude testemunhar as missões de educação que faziam a alfabetização, inclusive, de adultos que não tinham sido alfabetizados antes. E a maior parte dos adultos, quando eu estava lá em 2010, já estavam todos alfabetizados, já estava zerado o analfabetismo, e eles estavam já em cursos técnicos de profissionalização, etc. Além disso, acabou a questão do vestibular na Venezuela como um processo excludente, ou seja, ninguém mais fica sem vaga na universidade. Você terminou o ensino médio, que seria aqui no Brasil, automaticamente você tem direito a ingressar num ensino superior. A Venezuela conseguiu isso através também das missões que criaram as universidades abertas, as universidades populares. Ou seja, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas eu poderia falar muito tempo sobre isso. O Chaves também implementou algumas reformas constitucionais da Constituição, com importantes avanços, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para seis horas diárias, diminuindo, portanto, a carga de trabalho dos trabalhadores diariamente, possibilitando que eles tivessem mais tempo para a sua formação cultural, para a família, para a sua vida, para o ócio, etc. Certo, Caio. Você falou da estatização de fato da PDVSA, da injeção de dinheiro do petróleo nas políticas públicas e sociais que beneficiaram os trabalhadores. Então, é correto afirmar que a Revolução Bolivariana caminhou em direção ao socialismo? Se isso não é verdade, onde foi que esse processo estagnou? Certo, essa não é uma pergunta que permite uma resposta simples. É correto afirmar que caminhou em direção ao socialismo? Sim e não. Uma revolução, não necessariamente é uma revolução socialista. Uma revolução é um processo aonde os de baixo questionam o poder dos de cima e podem chegar a tomar o poder dos de cima. Isso não significa que é o socialismo. Para que uma revolução seja socialista, ela tem que ter um programa socialista. Esses de baixo que estão questionando e tomando o poder dos de cima têm que aplicar um programa socialista que implicaria na socialização da propriedade dos meios de produção, ou seja, acabar com a propriedade privada dos meios de produção e torná-los propriedade social, coletiva. Então, não é qualquer revolução que é uma revolução socialista. E na Venezuela, esse processo revolucionário, que em geral é um processo cheio de contradições, confusões, ele também se deu dessa maneira e, em particular, como o movimento revolucionário na Venezuela, as massas revolucionárias venezuelanas confiaram a direção do movimento ao Chaves e o Chaves não era um socialista, um marxista, como eu já expliquei antes, esse processo não avançou nesse sentido. Acontece que o Chaves começa a estudar e a flertar com o socialismo, inclusive ele começa depois de um período, depois do golpe de 2002, a se declarar socialista, embora nas ações ele não tinha, não defendia um programa exatamente socialista. Então, o Chaves sim estatizou alguns setores importantes da economia para além do petróleo, mas ele manteve as principais alavancas da economia venezuelana em mãos privadas, como é o caso do sistema bancário, por exemplo, os bancos na Venezuela até hoje continuam sendo propriedade privada e, portanto, são os que investem, financiam e controlam o capital financeiro na Venezuela e para onde vai o investimento. Apesar desse discurso socialista que o Chaves tinha, ele manteve a propriedade privada dos meios de produção no país e, em contrapartida, tentou regular o capitalismo. A Venezuela nunca foi socialista. Durante esse processo revolucionário, ela continuou sendo um país de economia capitalista, mas aonde o Chaves buscou regular esse capitalismo. Então, ele impôs um controle de câmbio, por exemplo, e um controle de preços para tentar favorecer as famílias mais pobres e para tentar impedir a fuga de capitais através do controle de câmbio. Mas isso, o capitalismo não permite ser regulado. Então, óbvio que isso não deu certo, foi inútil e, pelo contrário, levou a uma crise aguda na Venezuela com sabotagem por parte da burguesia para contornar o controle de câmbio e especular com o câmbio, criando um mercado negro onde eles podiam lucrar muito com o mercado de moedas e de dólar em particular e provocando a sabotagem e a escassez de produtos a partir para tentar burlar os controles de preços que o governo impôs às mercadorias. E o Chaves sabia o que seria ir ao socialismo. Eu pude encarar testemunhar o Chaves discursando para mais de um milhão de pessoas numa manifestação, num ato público, onde ele disse que se a oligarquia tentar novamente um golpe como um de 2002 e se me matarem vocês sabem o que fazer, vocês devem tomar as fábricas, tomar todas as empresas e estabelecer o socialismo de uma vez por todas nesse país, etc. Ou seja, o Chaves sabia o que era para ser feito, mas ele não era um marxista. Ele tinha essas contradições. O Chaves era um revolucionário, um nacionalista revolucionário que estava transitando para o socialismo, digamos assim, e ele muitas vezes impulsionava o processo revolucionário. Ele dizia assim, tomem as fábricas, ocupem as fábricas que eu estatizo elas. Falava isso para os trabalhadores? O Maduro não. O Maduro ele vem da burocracia sindical, ele é muito mais parecido com o Lula, por exemplo, que busca se colocar como um conciliador de classes. E o Maduro, portanto, ao invés de impulsionar o processo revolucionário, de ter medidas nesse sentido, ele busca frear o movimento revolucionário, ele enfraquece o movimento revolucionário e ele abre mais concessões para os setores da burguesia na Venezuela hoje. Então, hoje a revolução está numa fase muito mais difícil do que na sua fase inicial com o Chaves. Hoje ela está numa fase de sufocamento. a revolução está sendo sufocada inclusive pela burocracia estatal burguesa comandada pelo Maduro. Caio, desde a eleição do Chaves, os ataques por parte da oposição burguesa venezuelana e do imperialismo têm sido frequentes, o que acabou resultando no golpe fracassado e na revolução, que apesar de inacabada ainda está em curso. Por que a revolução venezuelana, mesmo que incompleta, preocupa tanto o imperialismo norte-americano? Bom, é importante entender que o problema para o imperialismo norte-americano e para a burguesia de maneira geral não é o Maduro em si. O problema para eles é a revolução do povo trabalhador venezuelano. Então, derrubar o Maduro do ponto de vista deles permitiria que eles pudessem, assumindo o poder de Estado na Venezuela diretamente, esmagar o movimento revolucionário e retirar todas as conquistas que a revolução trouxe e poder fazer imperar novamente as leis do capital na Venezuela, que segue sendo um país capitalista, mas que a força revolucionária do seu povo, de maneira distorcida, como eu explicava, e contraditória, acabou impondo uma série de restrições ao desenvolvimento capitalista. se o Maduro é derrubado por um golpe, isso seria uma tragédia para o povo venezuelano, porque isso ia significar o esmagamento do movimento revolucionário, das organizações revolucionárias, dos movimentos sociais, etc. Agora, para que a revolução avance em direção ao socialismo hoje e possa resolver os problemas objetivos econômicos e sociais das massas trabalhadoras venezuelanas, é necessário que as massas superem o Maduro como seu líder e construam uma direção de fato revolucionária para o seu movimento. Isso se faz necessário. Mas não é a mesma coisa achar que o movimento revolucionário tenha que superar o Maduro e o imperialismo norte-americano com a direita venezuelana e o governo da Colômbia derrubarem o Maduro. São coisas muito diferentes, porque as consequências de um e de outro são opostas. Por isso, mesmo sem defender o Maduro para nada, quando ele está ameaçado por um golpe do imperialismo e da direita, nós somos incondicionais contra o golpe, contra as tentativas de golpe reacionário, e isso não quer dizer que a gente defende as políticas do Maduro, pelo contrário. E o imperialismo teme esse desenvolvimento, ele teme que a revolução por estar incompleta e por estar nesse impasse, ela se desenvolva e eles morrem de medo das massas revolucionárias. Eles aprenderam com a história das revoluções e buscam impedir que o proletariado aprenda lições dessa mesma história. É por isso que eles querem retirar certas disciplinas da grade curricular, inclusive aqui no Brasil. Bom, com a Covid-19 avançando de maneira assustadora nos Estados Unidos e com a proximidade das eleições presidenciais, Trump tentou desviar a atenção para a Venezuela. Isso envolveu manobras militares no Mar do Caribe e uma tentativa fracassada de invasão por mar por parte de mercenários treinados em território colombiano. Qual a relação desses mercenários com Guaidó e com o imperialismo? E quais as perspectivas para a Venezuela daqui em diante? Bom, os mercenários que tentaram uma invasão militar da Venezuela agora em 3 de maio estão comprovadamente ligados ao Juan Guaidó. O Juan Guaidó que tinha se autodeclarado presidente da Venezuela no ano passado com apoio do Trump, do Bolsonaro e de outros governos de direita. E esses mercenários também estão ligados aos governos da Colômbia e dos Estados Unidos. A primeira evidência é que o barco dos mercenários que aportou na praia de Macuto próximo do aeroporto de Caracas depois de apreendido eles viram que o GPS que tinha no barco indicava uma rota que partiu da Colômbia. Ou seja, o barco saiu da Colômbia obviamente com aval do governo colombiano. Um barco com armas, munição, militares, desertores da Venezuela etc. Segundo evidência que dentre os participantes dessa aventura militar que foram mortos e alguns presos alguns deles já haviam participado daquela tentativa de golpe militar fracassado em 30 de abril do ano passado que foi liderado diretamente pelo Juan Guaidó e o Leopoldo Lopes. E outros fizeram parte de outra incursão militar planejada para ser realizada por terra a partir da fronteira colombiana prevista para 23 de março agora mas que foi abortada depois que a própria polícia colombiana apreendeu um esconderijo de armas. Um dos elementos chave na incursão militar abortada em 23 de março foi o ex-boina verde dos Estados Unidos o Jordan Goudreau. Ele com mais outros dois ex-seals da Marinha dos Estados Unidos estavam encarregados de treinar os desertores do exército venezuelano na Colômbia. Tanto é que dois dias antes do ataque de 3 de maio a Associated Press já tinha publicado uma investigação detalhada sobre o papel do Goudreau no plano abortado de 23 de março. O Goudreau é o diretor de uma empresa privada de mercenários que tem sede na Flórida chamada Silvercorp. Essa empresa do Goudreau foi contratada pelo Juan Guaidó naquele festival de música de ajuda humanitária no ano passado do lado colombiano da fronteira venezuelana que também teve aquela provocação de mandar ajuda humanitária pelo Brasil que o Bolsonaro apoiou etc. Vale lembrar que naquela época o Guaidó cruzou ilegalmente a fronteira Venezuela-Colômbia com a ajuda da gangue paramilitar colombiana de narcotráfico Los Rastrojos. Depois que a tentativa de golpe de 3 de maio foi desbaratada no mesmo dia o Goudreau soltou um vídeo lá da Flórida assumindo a responsabilidade pela tentativa de desembarque ali perto do aeroporto de Caracas na praia de Macuto e numa entrevista em seguida ele mostrou uma cópia do contrato assinado entre ele a Silvercorp e o Juan Guaidó e no contrato estava ou era um contrato por serviços como planejamento estratégico aquisição de equipamentos consultoria de execução de projetos etc nos dias que antecederam o ataque de 3 de maio o enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela o Elliot Abrams e o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos o Mike Pompeo já vinham fazendo várias declarações provocativas o Abrams declarou por exemplo que os dias do Maduro estão contados e o Pompeo numa coletiva de imprensa em 29 de abril disse que o esforço multilateral para restaurar a democracia continuava a ganhar impulso e que ele tinha atualizado os planos para reabrir a embaixada dos Estados Unidos em Caracas aí alguns dias depois tem essa tentativa de golpe armado é evidente que não se tratou de uma aventura solo do Guaidó contratando uma empresa americana simplesmente está mais do que claro que o governo dos Estados Unidos estava impulsionando isso e contava com o êxito da operação mas vejam bem isso não quer dizer que os Estados Unidos possam fazer uma guerra contra a Venezuela os Estados Unidos queriam que parecesse um golpe militar dado por desertores das forças armadas venezuelanas os Estados Unidos não podem entrar com uma guerra oficial contra a Venezuela hoje existem mais de 60 milhões de latinos vivendo e trabalhando em solo americano uma guerra de invasão dos Estados Unidos na Venezuela levantaria hoje um movimento dentro dos Estados Unidos maior do que o movimento contra a guerra no Vietnã e faria levantar os povos de toda a América Latina numa luta anti-imperialista desgraçada então quando você pergunta das perspectivas para a Venezuela hoje que eu devo dizer que esse impasse que existe hoje não pode durar para sempre ou a revolução avança expropriando a burguesia estabelecendo o controle democrático dos trabalhadores venezuelanos ou a revolução será derrotada seja por uma aventura golpista dessas seja pelo cansaço das massas e a vitória eleitoral da direita então nesse sentido os ventos revolucionários que começaram a soprar no Equador no Chile e na própria Colômbia podem também dar novo impulso à revolução venezuelana mas agora isso foi de certa forma interrompido aí pela temporariamente pela pandemia do novo coronavírus bom estamos chegando ao final dessa conversa de hoje aproveitando para convidar os nossos ouvintes a visitar o canal Visão Marxista e assistir os vídeos que citamos hoje durante esse papo basta acessar aí os links na descrição do podcast bom Caio muito obrigado considerações finais olha como considerações finais aqui eu agradeço mais uma vez e chamo todo mundo que está ouvindo a gente a conhecer a campanha internacional tirem as mãos da Venezuela é uma campanha que busca informar trazer informações e do ponto de vista da classe trabalhadora do que está acontecendo na Venezuela e que é uma campanha que presta solidariedade à revolução venezuelana contra os ataques do imperialismo e o imperialismo não ataca e tem uma imprensa imparcial no mundo que divulga o que está acontecendo a imprensa brasileira por exemplo vive demonizando o governo venezuelano não que o governo venezuelano seja nenhum santo mas fica demonizando o governo venezuelano para tentar criar opinião pública favorável a uma intervenção militar favorável aos ataques imperialistas à soberania do povo venezuelano então a nossa campanha internacional que existe em dezenas de países hands of Venezuela manos fora de Venezuela tirem as mãos da Venezuela tem esse sentido e eu chamo todo mundo aqui a conhecer tem página no facebook tem blog na internet acompanha os nossos vídeos lá também do canal visão marxista mais uma vez obrigado aí André parabéns pelo podcast agora nós vamos ao Rio de Janeiro com Luiz Bicalho editor do jornal Foice e Martelo Nota do editor com Luiz Bicalho Camaradas acabou de sair o nosso jornal especial número 6 neste jornal fazemos um caderno especial falando sobre como está a educação assim que as aulas normais foram suspensas nós demos uma explicação de que na maioria dos locais o que se chama de ensino à distância ou aulas online não está funcionando também apresentamos uma plataforma sobre o que que os marxistas pensam que tem que ser aplicado no ensino além dessa questão que é uma questão nacional que está atingindo a toda a população nós apresentamos duas matérias internacionais de grande interesse um sobre a situação da Itália que está saindo do chamado lockdown da parada completa das atividades e outro sobre Cuba como está a situação na ilha a partir de que se amplia o bloqueio depois do coronavírus esperamos que vocês acessem o nosso site vejam o nosso jornal boa leitura Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio hoje nós conversamos com Caio Desorze dirigente da esquerda marxista coordenador da campanha Tirem as mãos da Venezuela e impulsionador do canal Visão Marxista a trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje vem de uma coletânea de Titea peruana chamada Cúmbias Titeadélicas organizada pela gravadora Infopessa Titea é um estilo musical peruano dos anos 60 que mistura o rock psicodélico e a cumbia guarachera um estilo muito popular nas regiões litorâneas do Peru Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais Até a próxima camaradas Você ouviu o podcast da esquerda marxista Acompanhe nossa programação Obrigado.